Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Hoje eu quero estar demonstrando essas duas belezinhas aqui Trompete HS37 Reverso E trompete HS37 Reverso Escovado e laqueado Qual que é a diferença de timbre de um trompete laqueado para um escovado? Você vai saber nesse vídeo, acompanha aí Bom meus amigos, eu já sei que tem diferença Mas eu quero ouvir o teu comentário nesse vídeo Aqui após você me ouvir tocando com os dois modelos iguais HS37 Reverso Um laqueado e um escovado Olha que lindo esse trompete aqui Escovado com as pompas laqueadas A diferença tem E eu quero que você acompanhe aí agora E eu quero que você acompanhe aí E depois do Allen E depois do Allen E eu quero que você acompanhe aí E depois do dois modelos iguais E depois do dois modelos iguais Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.